Bombeiros encontraram, nesta quarta-feira, dia 27 de março, o corpo de um homem que desapareceu em um naufrágio de uma embarcação em Andra dos Reis. O corpo foi encontrado por uma equipe de buscas, e estava entre a Ponta dos Meros e a Ilha dos Meros, na Ilha Grande. O barco em que ele estava naufragou depois de bater em uma pedra, na madrugada de sábado, próximo à Ilha de Búzios, na Baía da Ilha Grande. Na embarcação, estavam dois tripulantes e cinco passageiros. As outras seis pessoas foram resgatadas sem ferimentos. A Marinha do Brasil informou que um procedimento interno será instaurado para investigar as causas e circunstâncias do acidente.